Olá pessoal, tudo bem? A receita de hoje será bolinho de chuva, super sequinho, olha só, simples, fácil e muito gostoso. Se você quer aprender, bora lá conferir a receita. Vou começar colocando aqui na minha vasilha dois ovos, lembrando que os ingredientes vão estar todos na descrição do vídeo, tá bom? As quantidades exatas. Vou colocar agora o açúcar e vou misturar aqui. Vou adicionar o leite e já vou começar colocando aqui aos poucos a farinha de trigo, que é duas xícaras e meias de farinha de trigo. Então vou colocando aos poucos e mexendo aqui até incorporar bem toda essa farinha de trigo. Bolinho de chuva é super simples de preparar, mas o segredo dele é a massa ficar um pouco mais consistente para facilitar aí na hora da fritura. Então olha só como que a massa é consistente. Aqui eu já incorporei bem os ingredientes, ela fica desta forma aqui, ó, bem consistente mesmo. Então agora eu vou estar acrescentando o fermento, que é uma colher de sopa. Então vou colocar aqui o meu fermento e vou misturar novamente até incorporar bem esse fermento aqui na minha massa. Se vocês já estão gostando de conferir essa receitinha, não esqueça de deixar o seu like, porque é muito importante. E se você puder, compartilha esse vídeo aí com os amigos. Olha só, essa daqui é a textura final da massa, depois que colocamos o fermento. Então agora eu vou começar a fritura. Então a gente pega duas colheres iguais, para facilitar aqui. Aí eu pego uma pequena porção e com a outra colher eu empurro. Olha só, desta forma o bolinho vai ficar super redondinho e vai facilitar na hora de estar colocando aqui no óleo. O óleo tem que estar quente, mas depois que ele aquecer, vocês coloquem em fogo baixo, tá bom? Vai fritando esses bolinhos em fogo baixo, para ficar bem cozidinho. Vocês podem notar que ele mesmo vai virando, mas caso o seu bolinho não vire, você, com a colher, vai auxiliando aí para ficar doradinho de todos os lados. Já aproveita e deixa aí nos comentários para mim, se você prefere o seu bolinho de chuva com açúcar e canela, ou só com açúcar, ou você prefere sem nenhum dos dois. Deixa aí para mim nos comentários, que eu vou amar saber a opinião de vocês. Então bora lá continuar fritando esses bolinhos. Olha só como que fica super sequinho. Vou colocar aqui mais alguns para vocês acompanharem. Então o segredo do bolinho de chuva é a massa, tá vendo? A massa estando mais consistente, facilita na hora da fritura. E o seu bolinho vai ficar redondinho. Quando você terminar de incorporar todos os ingredientes e você perceber que a massa ainda está um pouquinho mole, você pode estar acrescentando mais um pouquinho de farinha de trigo, tá bom? Ou se ela ficar muito dura, também pode acrescentar um pouquinho de leite. Mas ela tem que ficar nessa consistência que vocês estão vendo. Olha só, já fritei todos. Olha a quantidade que rendeu. Então agora eu vou estar passando no açúcar. Aqui eu tenho açúcar refinado. Se você não tiver, você pode bater o cristal no liquidificador. E aqui tem um pouquinho de açúcar com canela. Bom, então esse daqui é o resultado dos meus bolinhos de chuva. Olha só, ficaram redondinhos. Super macio, como vocês podem ver. Olha só, por dentro. Super cozidinho. Então, se vocês gostaram, não esqueça do like. Até o próximo vídeo. Tchau!